Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, vamos continuar aqui com os microcontroladores, a gente vai estar fazendo caracteres customizados aqui para o nosso PIC, o microcontrolador, vou utilizar o 16F628A como exemplo, a gente já fez isso aqui para o Arduino, só que as bibliotecas são outras, vou criar um projeto aqui Proteus, chamar de caracteres e vamos pegar aqui o nosso modelinho, nosso embarcado 16F628A, beleza, pegar o nosso display também que a gente fez no tutorialzinho, pessoal só assistir lá fazer igual ou fazer do seu jeito né, nas cores que quiser, belezinha, vamos fazer as ligações para não esquecer d4, d5, d6, d7, o enable, rw e rs, a gente liga aqui positivo e negativo né, vdd vee e vamos criar um projeto aqui no nosso CCS compiler, já mostrei como fazer né, a gente cria um o source, dá um nome para ele, chamar aqui de caracteres, qualquer nome né, vamos criar também um projeto, utilizando o source que a gente acabou de criar, joia, joia, tem que escolher o microcontrolador certo ali né, 16F628A, belezinha, aqui, joia, aplicou, agora a gente pode escrever o código, vamos começar incluindo a biblioteca, 16F628A, esqueci o .h aqui né, vamos configurar aqui o nosso delay, use delay clock com 1 milhão de microsegundos, 1 e 6 zeros, vamos também configurar o display, use port, underline lcd, deixar ele aqui como true, vamos estar utilizando as portas padrões que vem na biblioteca, vamos incluir também o lcd.c, belezinha, criar o nosso código principal aqui né, nossa função, bem, um laço while para manter o programa rodando, manter ele aqui como true, beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é exibir um texto né, a gente testar aí o nosso sistema, vou utilizar o lcd underline putc, colocar aqui test né, entre aspas, é uma string, fecha parênteses, ponto e vírgula e a gente vai limpar a tela primeiro com o barra F, tem que pôr né, se não colocar não aparece nada, é como se fosse uma inicialização, belezinha, vamos colocar um delay aqui para não ficar muito rápido, meio segundo tá bom, joia joia, aqui o ponto H e vamos inicializar a biblioteca primeiro né, lcd underline init, belezinha, joia joia, agora é só testar, compilar aqui, ver se não deu nenhum erro, certo, ok, construído com sucesso, vamos salvar ali no nosso simulado, tem que pegar o código ali né, caracteres, ok, joia joia, vamos testar para ver, belezinha, escrevi o teste ali, sem nenhum problema, beleza, antes da gente fazer os caracteres, a gente vai verificar uma coisa, eu vou utilizar a função goto xy, para a gente poder tá movimentando aí o nosso caracter, nosso personagem, o pessoal fizer aí no display, ok, primeiro é o x, segundo é o y né, posição x vai ser quatro colunas para frente, e ele vai iniciar embaixo, só que se eu testar aqui, ele vai dar um problema, por caso do barra ao contrário f, ó, testou, continua do mesmo jeito, não teve efeito né, porque eu não posso utilizar o barra f depois do goto xy, porque além dele limpar a tela, ele também volta o cursor para primeira linha, então não vai ter efeito né, o meu goto xy, eu tenho que criar ele fora, ou pelo menos antes do goto xy, vou limpar o display né, ele vai estar ativando, agora aqui eu removo, dessa vez vai funcionar, belezinha, vamos testar para ver, joia, joia, tá funcionando, beleza, agora sim, foi até para a linha de baixo, porque é o contrário né, no pique o zero é para baixo e o 1 é para cima, então eu vou trocar aqui para a gente ver a diferença, vou colocar um pouco mais para frente em 6, vou trocar para a linha de cima, vamos testar para a gente ver, joia, joia, beleza, andou mais para frente, foi para a linha de cima, é isso aí, tem que ver esse detalhe né, é praticamente o mesmo sistema do arduino, algumas diferenças né, bom, eu vou utilizar aqui uma variável x, para a gente poder estar empurrando nosso carácter, como se fosse um personagem, começa com zero e vai estar ganhando x mais mais, vamos testar para ver, só que agora ele vai estar deixando o rastro, olha lá, se movimentando, porque eu não estou mais limpando a tela né, eu só limpei uma vez, mas está funcionando, vou colocar aqui o nosso sisteminha de limpar a tela dentro do last while né, em cima do gruto XY, e agora sim ele vai empurrar os caracteres para frente, sem deixar rastro, belezinha, eu fiz o joguinho Shinkansen trem bala, vou deixar o link aí para o pessoal dar uma olhada, ficou bacana, belezinha, bom, vou voltar tudo aqui, agora sim a gente vai fazer os nossos caracteres especiais, o sistema é bem parecido com o do arduino, com algumas diferenças, e primeiramente a gente vai criar nosso mapinha de caracteres, vou chamar aqui de CH, vai ser um mapinha de 8, são 8 colunas né, de caracteres, e é tudo em byte, vou colocar 0B, que é o código para o byte, e na frente a gente coloca zeros e uns, onde for zero vai ficar vazio, onde for um vai ter desenho, dessa forma a gente desenha o nosso gráfico, de uma forma mais visual né, deixa eu fazer aqui, vou acelerar para a gente ganhar tempo, a gente já fez esse sisteminha aqui, não tem nenhum segredo né, bom, para a gente criar o nosso caractere, a gente vai utilizar o lcd-set-cg-ram, é, underline-char também, o primeiro parâmetro é a identificação do nosso caractere, o segundo é a variável né, é o ch ali no caso, belezinha, dessa forma ele está registrado ali na memória, por isso que é cg-ram, bom, agora para exibir, a gente vai utilizar o printf, o byte-c como parâmetro, e na frente a gente vai colocar a identificação do nosso caractere, eu posso colocar um texto junto também né, como exemplo aqui para o pessoal ver, o código para pegar o caractere é o %c, que é um char, posso colocar o texto na frente também, ele vai colocar o nosso caractere no meio, onde está o %c, belezinha, coloca a vírgula, coloca a identificação que é o número 1, belezinha, e agora é só testar, belezinha, está ali o nosso personagem, beleza, só que ele está se mexendo ali né, está escrevendo várias vezes, porque eu não estou limpando a tela, eu vou colocar o printf lá em cima, e ele vai fazer uma vez só, beleza, vamos testar aí para ver, joia, joia, é isso aí, beleza, bom, o que mais a gente vai fazer, vamos movimentar ele né, utilizando o goto x, y, eu vou tirar o texto, vou deixar só o caractere, e eu vou criar duas variáveis aqui, o x para empurrar ele para frente, para trás, e o y para cima e para baixo, vou pensar as duas variáveis aqui, de tipo inteiro com zero, e aqui embaixo, a gente vai estar, trabalhando elas né, enquanto o x for menor que 15, ele vai estar ganhando, então ele vai ir para frente, vai parar lá na frente, o y, eu vou estar invertendo ele, uma hora ele vai estar em cima, outra hora ele vai estar embaixo né, uma hora vai ser 1, outra hora vai ser zero, então vamos testar para a gente ver, essa animaçãozinha aí, bacana, só que está deixando rastro né, é uma das formas de fazer, agora eu vou limpar a tela, com, parra ao contrário, f, tem que estar em cima do go to x, y, e, vamos testar para a gente ver, joinha, então nosso personagem aí, se movimentando para frente, para baixo, para cima, ok, ele só vai até aqui, agora eu vou remover, a animação do y, ele vai ficar parado, no eixo y, e se movimentando para frente, uma carinha, a gente pode controlar aí, a vontade, bom, por último aqui, eu vou mostrar como fazer mais personagens, eu vou criar mais um, vou colocar um, vou transformar em matriz né, colocar o número 2 aqui, e para continuar, é só colocar mais uma vírgula, e duplicar tudo, aqui eu modifico, a posição dos pixels, com os uns e zeros, do jeito que eu quiser ali, belezinha, fazer dois personagens aqui, vou trocar eles utilizando o y, uma hora é um, outra hora é zero, então eu vou criar mais um, lcd set, cg ram, underline char, vai ser, vai ser zero e um né, primeiro é zero, segundo vai ser um, o vetor também aqui, tem que dar a posição, ch zero, que é o primeiro, ch um, que é o segundo, são dois né, belezinha, aqui eu vou utilizar o y novamente, a gente está trocando o endereço do nosso personagem, e uma hora vai ser o primeiro, outra hora vai ser o segundo, só para a gente testar, vamos ver aqui como é que fica, joia joia, quase não tem diferença né, só as pernas ficaram um pouquinho menores, deixa eu mudar mais um pouquinho aqui, ah, percebi que eu fiz um a menos né, dá para colocar mais, mais uma coluna aí de pixels, joia joia, estava com 7, fazer o mesmo por debaixo, aumentar mais um, e vamos testar, joia joia, joia, trocando aí, bacana, bom, agora eu vou manter ele, na mesma linha, na linha de baixo, e ele só vai andar para frente, belezinha ó, é isso aí, o pessoal pode desenhar os seus caracteres aí à vontade, fazer animação, controlar eles, ok, se quiser fazer mais, é só aumentar ali ao invés de 2, colocar o tanto que quiser, eu acho que a gente tem um limite de até 7 caracteres né, não pode fazer mais que isso, passou de 7, tem que recomeçar de novo, belezinha, a gente vai continuar com esse tema aí, espero que o pessoal tenha gostado, espero que o pessoal tenha entendido aí, quem gostou dá um like, e até a próxima aí galera, coloque aí nos comentários, o que vocês acham, desse tipo de tema aí, beleza? até a próxima, valeu! Tchau,